O que é que você sabe com o que você está? Amor, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem Tu, me sobra assim por tu, a história do meu amor, é uma verdadeira Amor, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem Tu, me sobra assim por tu, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem Amor, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem Tu, me sobra assim por tu, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem Tu, me sobra assim por tu, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem Amor, a luz paciente é tu, avistar, cantor antes da jovem